Gio Design, imóveis planejados que valorizam o seu espaço. Agora pensa comigo, quem não quer começar 2018 com a casa daquele jeitinho? Valorizando cada espaço, todos os detalhes do jeito que você sempre quis. Então olha só, dá tempo ainda, tá? Até o dia 31 de dezembro você pode vir aqui na loja e fechar o seu projeto. Eles vão te atender da melhor forma possível, com muita exclusividade e planos únicos pra você. Cozinhas a partir de 10 parcelas de 2,99. Agora a casa completa a partir de 10 parcelas de 990. É bom demais, não perde tempo. São três endereços pra vocês e muitas oportunidades, tá? Hoje a gente tá aqui na Salgado Filho 1545. Telefone pra mais informações que é o WhatsApp com toda a facilidade pra você. 944-649112. E a gente sempre fala, Gio Design, sua casa do seu jeito, não perde tempo e corre.